E aí galera, beleza? Se tem algumas dúvidas aí sobre blues Esse aqui é bem bacaninha aqui pra vocês decorarem Pra decorar uma escala de blues, tá? Vamos tocar blues, Danilo? Oi, tudo bom? Ó É isso aqui, ó Na escala de Dó, né? Dó, Mi bemol A terceira bemol Fá natural, Fá sustenido Sol, Si, Dó, Si, Sol Fá sustenido, Fá natural Mi bemol, Dó Dó, Mi pá, Dó Sol, Si, Dó, Si, Sol Fá, Mi bemol Fá, Fá, Mi bemol E aqui, ó Um bacana do blues Essa brincadeirinha aqui, ó Vamos lá Vamos lá Ó Escala de Dó maior, tá? Aí Dó de Blues, né? No caso. Primeira natural, terceira bemol. Aí vem aqui, ó. Fá, Fá sustenido. Sol, si bemol, dó, si. Sol, fá, mi. Fá, fá, fá. Ou Mi sustenido, né? No caso é Fá natural. Fá sustenido. Eita, velho. Fá, mi, mi, dó, mi, dó. Mi, dó, mi, dó. Mi, dó, mi, dó. Ó. Bá, 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 bá. Aí, ó. Bá, 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 bá. Bé, bú, lê, né? Esse timbre aqui também é maneiro, hein? Aí. Tchau! Tchau.